Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Saiu o som aqui no canal Libonacci22 O som é Libonacci, o nome do som é Amantes do Mundão Produção SW, Videocube Oficial Vamos ver como é esse bagulho Fé em Deus Cara da preguiça Ela sabe que eu não gosto, tá pra me irritar Sempre arruma motivos pra gente brigar Madrugada chega, cada um no seu lugar E a vida outra vir fazer a gente se esbarrar Me juro que na minha cara nunca mais olhar Agora olha gente viva dormindo transar Te devoro na rua, no carro, em cima da mesa até cama chegar Na madrugada ninguém é de ninguém Amores falsos não mais me contém Se tu não é mim, eu também não vou ser teu É ser apenas um bom sexo, entendeu? Meu bem, só que a gente está em grana na quente Nosso elo vai muito além Nossos corpos se beijam, as almas se toca A melhor energia que tem Lançando, vibrando, calor Vou falar em que é farro, digo que é amor Não somos perfeitos ou menos Nós somos perfeitos, ou menos nós somos você Quase que me enganou Pensa em quanto tempo a gente já perdeu 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 É que seu perfume ainda está na minha roupa E o seu gosto está na ponta da minha limba Pensa em quanto tempo a gente fala que é amigo Cê não tem ninguém olhando a gente Só porque é só minha O seu beijo do Samari pode envenenar Loucura de um corpo que pretende me matar Me matar de vontade, matar de desejo Tudo no privado, só ará pra acabar Ela é a única que deixa pra qualquer lugar Meu Deus do céu, por que a demora pra se arrumar Vai chegar lindo e eu nem penso em reclamar É que tu mal botou a roupa e já tá querendo tirar Só que nem tudo são flores como parece Meio a tanta beleza e altas doses de estresse Assustando até o diabo no inferno fazendo prece Quebra tudo e a resposta eu sei o quanto te entristece Mais uma vez nós entrando em contradição Com certeza que é incerto se vamos explicar ou não Energia, prazer, sintonia a gente tem Mas somos amantes do mundão Destino você tem razão Só que não vamos te escutar não Mas a gente se esbarra na próxima esquina Ou no nosso colchão Pensa em quanto tempo a gente já perdeu 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 Então para de perder tempo e casa logo, irmão Porra, ficar perdendo tempo Máximo respeito, mano O som, rapaziada, tá no som Tá no canal Libonate22 O som do Libonate O nome é Amantes do Mundão Os caras são amantes do mundão E é isso aí Vejam o som Beijo que vocês acharam Johnny MC, Máximo Respeito Se inscreve no canal Fé em Deus Tchau